Nossa TV Regional, mais uma vez, estamos aqui no Ginásio Esporte, Morada Nova, fazendo essa cobertura dos jogos, do campeonato, falar com o ex-jogador Beto Andrade, né? O Beto Andrade, grande jogador que foi, e hoje, com toda a sua experiência, ele está fazendo parte da diretoria do Pisciclo, que está ganhando do São Francisco 3x1. Por hoje, meu amigo Beto Andrade. Boa noite, meus amigos. Muito bom fazer parte aqui da equipe humilde, com pessoas que estão trabalhando seriamente fora de campo e fazendo um esforço tremendo para tentar trazer e formar um bom time, uma boa equipe, para dar uma boa resposta nesse campeonato. porque, no meu modo de ver, cada ano que passa, o campeonato, esse ano, está muito bem organizado, na minha opinião, né? Faltam alguns detalhes também, na minha opinião, que é a nível de horários de jogo que retardam um pouco, não é só esse jogo de hoje, todos os jogos retardam e chamo a atenção aí para a comissão organizadora aqui, para que isso possa corrigir o futuro. É importante, na minha opinião, a falta de respeito para o público que paga e vem assistir e sai de sua casa e, às vezes, o jogo termina muito tarde, por esse motivo. Mas, nossa equipe é uma equipe humilde, estamos fazendo um bom jogo hoje. Eu tenho certeza que, se continuar com essa concentração, com esse empenho, a gente vai conseguir a vitória. Beto, vocês investiram alto nessa equipe, essa equipe tem pensas, é de Liga Nacional, Liga Estadual? Não, a gente quer entrar na competição, quer dar o melhor, vamos pensar jogo a jogo e o objetivo é chegar o mais longe possível e, se mais longe, é estar na final e conseguir alguma coisa. Primeira classificação? Primeira classificação, a gente está lutando por isso. É uma equipe humilde, como eu falei, não tem grandes gastos, mas fazendo o possível para trazer o melhor e fazer o melhor possível para o psico. Todos são da Morada Nova, da região do Vale de Aquaríbeo? Os jogadores são de Morada Nova ou tem alguém do Vale de Aquaríbeo? Não, tem do Vale, tem dois do Vale, tem um que veio, que estão jogando junto em Recife, com o Romarinho, que está nessa primeira parte, deu muito boa imagem que ele nos transmitiu e é para manter, para trazer o melhor e, enquanto estiver com essa vontade, a gente vai dar a resposta que demos no jogo passado e estamos dando nisso. E se você está pensando em subir, entregar, entregar, o primeiro pensar na classificação, depois na classificação, logicamente, vocês vão pensar já no título, de chegar a uma semifinal até a uma final e ser no grupo. Com certeza, passo a passo, vamos trabalhar, vamos pedir que tenhamos sorte para que ninguém se lesione, que a gente possa manter esse grupo, porque uma coisa importante, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, é que os jogadores de casa, os jogadores aqui da terra, embora vá entrando muito pouco, mas a gente conseguiu formar aqui, ter uma equipe forte e competitiva. Petro, quero lhe agradecer, você falando aqui para nós na TV Agilnaldo Vale, quero lhe agradecer e fique à vontade. Obrigado, obrigado, a gente torce para que tudo corra bem, durante não só esse jogo, durante toda essa competição. Até mais. Aí, convencei com o ex-jogador Beto Andrade, aqui para a TV Agilnaldo Vale, só lembrando que a gente trabalha com apoio da Estamparque Comunicação, onde você faz a sua blusa, o seu terno, fala aí com essa turma boa da Estamparque, que fica ali no centro de abastecimento. A Estamparque é onde você faz o seu terno de futebol e também a sua blusa, o seu comércio. Também trabalhamos com apoio do vereador Marquinho da Ana Cristina, que também está dando apoio à gente para fazer esse trabalho. Também trabalhamos com apoio do nosso amigo Sabino, lá do Irapunga, e muitas pessoas que estão nos ajudando, graças a Deus, a manter e fazer esse trabalho. Falar com o Jorge Guimarães, ele que já drenou a equipe do Irapunga, e hoje está trabalhando fortemente com a equipe do Pisciclo, que está vencendo a forte equipe do São Francisco. Me fala aí desse grande jogo de hoje, a expectativa do segundo tempo. Como você falou, a equipe do São Francisco é uma equipe muito qualificada, uma forte equipe, tem um excelente elenco. Até agora a gente conseguiu se impor no nosso jogo, principalmente na defesa, a gente está com uma defesa forte. A primeira linha bastante ativa, a gente conseguiu roubar bastante bolas. É tanto que a gente fez dois gols de contra-ataque nessas roubadas de bolas, mas falo salientado também quando a gente tem a bola. Nosso time consegue jogar, consegue envolver. É tanto que a gente tem um jogo muito forte de pivô com o Marcelo, um jogo de Quinas também muito forte com o Juninho e com o Romarinho. A gente vem chegando, trabalhando. A expectativa para o segundo tempo é de manter a nossa pegada forte. A gente sabe que é difícil, a equipe desqualificada, mas não resta dúvida, que agora a gente vai voltar com um pouco mais de gás, um pouco mais de atenção, porque agora no segundo tempo vai se definir o jogo. Obrigado aí pelas palavras aqui para a TV Regional do Vale, treinador da equipe do Psica, falando aqui para a TV Regional do Vale. Estamos aqui com o goleiro do São Francisco. O jogo muito pegado, muito nervoso. Você acabou sendo expulsa ainda no primeiro tempo e no segundo tempo. e fez uma falta danada a equipe do São Francisco, foi? Rapaz, é difícil, né? O lance ali que a gente estava, sai cara a cara com o Marcelo, ele conseguiu dar o tapa do meu lado. A minha reação é fazer a base. O que eu fiz da base, minha mão foi junto, aí bateu. Eu acho que não era para ser expulsa, porque a bola em direção lateral, né? Eu acho que não era para ser, cartão amarelo, justo. Aí a questão do goleiro entrou. Ele entrou, né? Ele estava treinando, estava preparado para suprir a minha ausência, né? Pude ajudar meu time, que eu estava em quadra, saí, mas eles responderam bem. Conseguiram virar o jogo, conseguiram jogar. Foi bom, a tocha dele foi boa, conseguiu suprimir a falta. No próximo jogo, você está suspenso. É, no próximo jogo, tem que cumprir um jogo com suspensão, né? Mas é assim mesmo, treinar, trabalhar. Para na outra, está de volta, respondeu. Você é daqui mesmo? Sou, sou daqui, sou do filme. Conhecemos com o jogador, jogador do São Francisco, goleiro do São Francisco, né? E esse goleiro jovem, é goleiro jovem, que teve uma responsabilidade muito grande, né? De assumir a vaga do titular, né? E, graças a Deus, saiu com a vitória. Bom, a gente sabia que o jogo não seria fácil, mas é aquela coisa, é não desistir e continuar indo para cima. Na hora que eu entrei, me deram a confiança. Eu bati no peito e olhei para cima e disse, eu sou o São Francisco. Então é isso, vamos para cima e vamos ganhar esse campeonato esse ano. É muito difícil essas horas substituir, até porque você não estava no aquecimento, não estava nem pensando de entrar. É difícil, não esperava entrar, foi de repente, quando eu vi, o Caio já tinha levado o cartão. Não deu para aquecer, realmente foi um jogo de fogueira. Mas, graças a Deus, saímos com a vitória e eu estou feliz com a minha partida. Entrou um pouco nervoso? A gente entra, não tem como entrar nervoso no jogo desse, o clássico desse, é forte. Mas é assim mesmo, é ir para cima, bolar para frente, consertar nossos erros e vamos que vamos. Obrigado, obrigado por essa palavra aqui para a TV Regional do Vale. Os atletas da equipe do São Francisco já chegando, depois de uma vitória sofrida. Foi muito difícil essa vitória do São Francisco e a treinadora regional também. Fala aqui para a nossa TV Regional do Vale sobre esse jogo nervoso, jogo tenso, um jogo de muitas reclamações, um jogo de muitos atritos, principalmente com arbitragem. Parece que as duas equipes não saíram satisfeitas com a questão da arbitragem. Nós sabíamos a dificuldade do jogo e contra o São Francisco as equipes se doam mais, se aplicam mais. E eu não quero transferir essa habilidade para a arbitragem. Digamos que teve lances confusos, mas eu não acredito que ela interferiu diretamente no resultado do jogo. A gente tem que ter sabedoria para lidar com essas situações. Talvez um momento que necessitou um controle emocional maior e fisicamente a nossa equipe estava melhor naquele momento do jogo. E a gente foi mais competente, a gente teve um goleiro expulso. A arbitragem expulsou o nosso goleiro justamente e a gente fez um gol com três jogadores. É preciso que se comente isso aí e não transfira tudo para o árbitro. A gente fez um gol com três jogadores. Então assim, a arbitragem foi confusa, foi para ambos os lados, mas acredito que ela não interferiu no placar do jogo. Esse grupo está, é esse grupo aí que está preparado para chegar até a final, até siga a final? Nós vamos viver cada jogo, cada momento e cada fase da competição. É um campeonato muito difícil, então a gente não pode prever, mas a gente vai ter uma preparação melhor. Próxima semana eu venho para ficar aqui no Ceará e a gente vai se organizar com os treinos para que a gente possa chegar na reta final da competição. O senhor acha que ainda precisa de algumas peças mais reforçadas? O time do São Francisco? Nós precisamos melhorar o nosso jogo, o nosso conjunto. As nossas movimentações coletivas, a abordagem, esse trabalho de futsal, é isso que a gente precisa. Em uma ou de umas peças, é normal, você termina a competição e mesmo assim vai estar faltando alguma coisa. E não vai ser diferente. Se a equipe que for campeão, mesmo assim vai ficar faltando alguma coisa. Não é completo, mas a gente vai buscar da melhor forma possível para que a gente possa chegar o mais competitivo na reta final da competição. Eu pergunto ao senhor, eu faço essa pergunta porque eu sei que as equipes estão muito bem reforçadas esse ano. E de repente, eu mesmo já vi o São Francisco muito mais forte que com essa equipe. Por isso que eu faço, não estou soltando nenhuma crítica com vocês, mas eu acho, na minha opinião, né, que venho acompanhando vários anos esse campeonato, eu acho que o São Francisco ainda precisa de algumas peças fortes, uma ou duas peças ainda, para chegar ao nível de ser campeão. Como eu frisei para você, o nível do campeonato está muito alto. Aí é o brilho. É, aí é o brilho e outra coisa, todas as equipes estão trazendo jogadores qualificados. Então assim, você ganha um jogo difícil e aí se pergunta, precisa melhorar? Nós temos que estar melhorando todo jogo porque o nível é muito alto. Então assim, é importante que chegue na final e a gente ganhe e se faça a mesma pergunta. Tem que melhorar, sim, mas a gente sabe, a gente tem um planejamento, tem nomes também e a gente está dentro do planejamento, dentro do orçamento da equipe, a gente vai a cada jogo reforçando cada vez mais o que esse bairro merece. Obrigado, professor Erginaldo. É você ter atendido a TV Erginaldo Vaz. Eu queria aproveitar o espaço e parabenizar vocês. Eu tenho acompanhado sempre as suas entrevistas, mesmo distante, e eu fico feliz porque isso aqui engrandece o campeonato, qualifica a competição e isso leva, vocês estão indo para todo o Brasil, é preciso que a gente tenha essa noção. A gente não está parando no Ceará, vocês estão para todo o Brasil, né? E daqui a pouco está mundialmente. Então a gente tem que entender o que é isso aqui, o que é que virou isso aqui. Isso aqui hoje é o maior do Nordeste, o maior do Nordeste. Então parabéns para vocês que continuam esse trabalho e obrigado por ter a oportunidade de estar procurando esse momento com vocês. Obrigado, professor Erginaldo. Professor Erginaldo que acabou de falar aqui na nossa TV Erginaldo Vaz. Na cobertura do campeonato de futsal, estou com o presidente da equipe do São Francisco, meu amigo Erone. Erone, um jogo muito difícil para o São Francisco. São Francisco perdeu o goleiro principal, foi expulso e de repente precisou trazer um reserva e o São Francisco ainda foi buscar a vitória, mas com muita dificuldade, um jogo muito tenso. Quero aqui parabenizar toda a imprensa, parabenizar também a Secretaria de Esporte, né? Estava errando realmente. Hoje eu gostei da organização, né? Corribiu alguns atalhos, algumas questões que venham a denegrir a imagem do esporte. Então, assim, parabéns, certo? Eu fico muito feliz, feliz, assim, pelo São Francisco. Não é porque o jogo foi difícil, é porque não tem partida fácil, não tem partida fácil. O São Francisco veio bem montado, como as demais partidas, os demais times. Acredito que daqui para frente nós vamos ter realmente mais times se reforçando. Nós vamos cada vez mais pegar mais pedreira, digamos assim. E, assim, o São Francisco está preparado, o São Francisco está feliz, graças a Deus. Mas, como o São Francisco teve êxito, qualquer outra equipe, o Sul Psico também jogou super bem. É um time de alto, alto nível e mostrou sua capacidade de adequada. Então, acho, e eu considero, assim, que foi um dos principais jogos daqui do Campeonato Municipal. Então, estou de parabéns, não só a equipe do São Francisco, como o Psico também. Muito bom jogo, muito bom jogo mesmo. Então, claro, eu vou vender um peixe aqui. Parabéns, São Francisco, parabéns a todos. Parabéns ao César, que veio com o pé direito, retornou à sua casa e fez um belíssimo jogo. Deixando, marcou quatro vezes. Então, assim, está de parabéns ao São Francisco e a todos. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Mais alguma coisa, o Eroni? Não, não é mais só agradecer. Só agradecer por todo o sucesso da TV Regional do Vale, por todo o sucesso do campeonato. Então, isso que faz a diferença, né, do Campeonato Moranovense, que está no patamar não só de Moranova, mas do Ceará, mas do Brasil. Viu? Meus parabéns a todos vocês. Muito obrigado a todos. Em nome, não só do São Francisco, mas de todos os clubes e todos os moranovenses. Meus parabéns a todos. Aí, comecei com o presidente Eroni, né, que falou sobre o jogo e a importância do jogo. Vamos falar também da estampar. Comunicação é aonde você faz a sua brusa, né, o seu terno de futebol, a estampar que comunicação. TV Regional do Vale, né, na cobertura do campeonato de futsal. Vou falar aqui com o Claudemir, né, que ele já foi goleiro do São Francisco, já foi goleiro do Irapunga, campeão pelo Irapunga, né, e tem toda uma história, não foi de sal. E agora, defendendo as cores, é a camisa da equipe do Gravilha. E fala aí dessa vitória, a vitória foi fácil, essa vitória, para vocês, 8x1. Primeiramente, boa noite a todos. Eu já fui goleiro do São Francisco, do Irapunga, Rodão, até mesmo do Galo. A gente tem que honrar a camisa que a gente veste. Hoje eu estou honrando a camisa do Gran Vila, porque o pessoal é muito comprometido. A diretoria é muito comprometida. Chega 100% para os jogadores. Falta nada, graças a Deus. E eu tenho a agradecer a Deus por ainda estar pegando bola, ainda estar no gol aí. E graças a Deus fazendo uma boa partida. E agradecer também o carinho de todos aí que tem por mim. É muito gratificante isso. Essa vitória é... A vitória é importante, né, para vocês, que faz o Gran Vila. O Gran Vila é uma boa equipe. É, é sim. A nossa diretoria faz grandes investimentos. Os caras sérios comprometidos. E sinceros com os jogadores, isso que é bom. Sempre é bom a diretoria ser sincera com os jogadores. E a gente está aí, está na batalha, fazendo... Fizemos uma boa partida para cá. E foi realmente justo. E agradecer a vocês também, né, pela transmissão aí. Vocês são fera. É muito gratificante o pessoal lá em Fortaleza, no meu bairro, Parque Dom Pedro. Minha galera lá, pessoal do meu trabalho. Um alô aí para essa galera. Um alô aí para a galera do Parque Dom Pedro. Minha esposa, minha filha que está assistindo aí. Um abraço e te amo. Um bom vocês. E eu estou vendo que você está em boa forma, rapaz. Faz grandes defesas, né. Não é porque o time perdeu de 8 a 1 que não foi o gol, que não chutou bola. Eu vi muitas defesas boas de você. Estou vendo que você está bem. E continua bem, pegando muita bola. Cara, é Deus. Deus também faz parte disso. Eu treinei muito. E hoje em Fortaleza eu jogo muito. Por mais que o pessoal diga que eu estou gordo, que eu estou... Não, não tem mais futebol, não pega mais bola, não se abaixa. Eu estou no show que ele não pega. Existe isso não. Vou em todos. A minha força de vontade é maior. E eu jogo direto em Fortaleza. Só saio principalmente. Isso ajuda muito, porque a bola é mais rápida. Isso ajuda muito a gente. Você tem uma saída de bola muito boa, né. Aquela saída rápida, né. Com as mãos, às vezes com os pés. Mas quando o goleiro sai de alta, você sempre faz aquele gol, né. Chutando uma atrás para a outra. Isso também é treinamento? Treinamento. Eu morava aqui nessa quadra. Eu sei todos os diâmetros da quadra aqui. Eu treinei muito com o Totonho. O Totonho foi um grande treinador meu. Fábio Rabelo. E eu comecei mesmo com esse cara aí, este carro. A primeira partida que eu fiz no futsal foi com o Jorge Luimar, que vocês conhecem. Ele apostou em mim. Eu comecei a jogar. E amei, amei essa profissão. É por isso que eu estou aqui até hoje. Obrigado aí, né, por nos falar aqui na TV Regional do Valo. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Comecei com o goleiro do Granville, né. Pegando muita bola, né. Um grande goleiro. E fazendo uma grande partida de futebol. É o Granville que ganhou da equipe do 2 de agosto por 8 a 1. TV Regional do Valo. A cobertura do Campeonato de Futebol. Eu ia conversar com esse cara que é exemplo do futebol. O grande treinador que é o meu amigo Carlinho. Que sempre a gente teve o prazer de conversar com ele. Todos os campeonatos. Sempre eu tive esse prazer de entrevistar o Carlinho. Carlinho, o que houve aí com a sua equipe, né. Acabou perdendo por esse pra cá elástico, né. Qual é a explicação que o treinador passa para os nossos amigos da TV Regional do Valo? Também tudo um abraço, TV Regional. Primeiro agradecer pelas palavras. Isso nos deixa lisonjeados. Também gosto muito da sua pessoa, um cara humilde, trabalhador, batalhador. E assim, não há uma explicação. Se eu tentar achar uma explicação que possa ponderar o que aconteceu, vou acabar tirando os méritos da outra equipe. A outra equipe foi muito mais competente durante todo o jogo e conseguiu placar. Mas eu acho que assim, acho que o Vladimir também estava na noite muito boa. Quem viu, né, acho que o placar foi muito fácil. E não foi o que foi o jogo. Apesar de que a equipe do 2 de agosto, em nenhum momento eu fiquei feliz com ver a equipe em quadra. Em nenhum momento. Entendeu? E isso nos deixa triste, porque um campeonato como o de Morada Nova, que é um campeonato curto, mas um campeonato que quem disputa, que tem rivalidade, não há espaço para erro. Você poderia perguntar, eu saí de uma equipe como o São Francisco, vim para uma equipe do 2 de agosto, sabendo que o orçamento é muito mais regrado do que na equipe do São Francisco. Bom, isso também faz uma diferença, mas eu estou feliz. Estou feliz, estou em uma equipe que eu possa trabalhar, que eu possa ver uma prata da casa. A gente vai perder, como perdemos hoje. Mas no campeonato temos 4 partidas ainda, infelizmente não depende mais da gente. A gente já passa a depender dos outros, e quando você não depende só de você, você não pode confiar. Então, assim, é trabalhar, terminar o campeonato com honra, não é desistir, não é porque a gente perdeu, porque a gente está na terceira partida, que a gente vai realmente, jogamos a toalha, não, a gente vai conversar, não vou conversar com a diretoria, saber o que é que eles têm para me dar, porque realmente o que eu tenho aí, vocês viram, não posso também fazer milagre, eu não jogo, eu não entro em quadra, a gente passa as instruções, às vezes dá certo, que às vezes acaba que o jogador não correspondendo àquilo. A tática que a gente usou contra São Francisco foi positiva, hoje não foi. Obrigado aí pelas palavras, né, pela TV Regional do Vale. Eu que agradeço a oportunidade, tá, mais uma vez parabenizo a TV Regional do Vale, e a você especificamente, tá bom? Um abraço. Obrigado, comecei com o treinador Carlinho, né, do 2 de agosto. Estampar, que essa daí é a marca que fabrica sua camisa interna de futebol, e muito mais. Fala aí com a Estampar, que essa é o canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.